Então eu vou chamar o Gaston aqui. Gaston! Dá alguma coisa pra não inventar! Já faz tanto tempo, e tudo acabou Mas meu coração, como a sorrisão, não se acostumou Eu só penso nele, não estou Saudade, suporta o dinheiro Quando chega a noite, eu não desistei Eu não aguento mais, eu não aguento mais Agora vem o Gaston, vai! É alguma coisa pra eu perder Hoje eu não consigo me controlar Esse amor passou todos os tempos Eu tô precisando Que achava a paz É alguma coisa, ainda é o que é que é Não se pergunte Se eu chorar Tô apaixonado Desesperado Vou ficar amando Eu só penso nele, não tem solução Saudade, suporta o dinheiro Quando chega a noite, eu não desistei Eu não aguento mais Oh, verdade, então Cantu na paz É alguma coisa, ainda é o que é que é que é Hoje eu não consigo me controlar Esse amor passou todos os tempos Eu tô precisando Pensar na paz É alguma coisa, ainda é o que é que é Não se pergunte Se eu chorar Tô apaixonado Desesperado Tô brincado Se ela não voltar Joga tudo pra fora É alguma coisa aí pra eu perder Hoje eu não consigo Sim Esse amor passou todos os tempos Eu tô precisando Desesperado Tem alguma coisa aí pra eu perder Não se pergunte Se eu chorar Tô apaixonado Desesperado Vou ficar amando Se ela não voltar Alguém me falou E você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Quem mandou me avisar Porque se for verdade Eu vou quebrar tudo Esta solidão Do amor Para o meu coração Alguém me falou que você me enganou Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Quem mandou me avisar Porque se for verdade Porque se for verdade Que era tudo Agora três na goa Vai Eu preciso saber Eu preciso saber Esta solidão Esta solidão Do amor Para o meu coração Só não vai chão pra fora, vai! Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração Você toca também? Você toca? Você toca o meu rote? Você toca aqui, você toca? Na cabeça? Você não sai na esquerda não, vamos ver, vai! Em homenagem a reunir com os animais É, vamos ver Da P.R.A.